É isso aí pessoal, a gente está voltando, vamos ver aí se a turma também já terminou de comer, bater aquela macarronada de domingo, vamos ver se eu estou ligado aqui também. Vamos ver como é que estamos no momento, não tem ninguém aqui ainda, o pessoal está voltando lá da macarronada, enquanto isso a gente dá aqueles recadinhos que essa aqui é a segunda parte do nosso intensivão de AWK, a gente está aqui cumprindo uma promessa em cima do desafio feito da quantidade de inscritos aqui no nosso canal da Twitch, na Twitch, e o prêmio foi esse curso intensivo de AWK, não é nem para chamar de curso, é uma bela de uma introdução, de uma apresentação dos recursos, parece que estão chegando algumas pessoas, quem chegou aqui fui eu mesmo, e eu acho que mais ninguém, vocês estiverem chegando, por favor já deixem aí o salve para eu saber que estou acompanhado. E na parte da manhã nós trabalhamos alguns conceitos e começamos a fazer alguns exemplos para apresentar novos conceitos evidentemente, e a gente ficou de voltar a uma da tarde, horário aqui de Brasília, para dar seguimento aos nossos exemplos, e a gente vai até o horário que der, lembrando que esse trabalho só é possível com o apoio de vocês, então se você quiser apoiar o nosso trabalho, se você estiver aqui na Twitch, é só escrever aqui ó, exclamação apoio, você tem os links para apoiar o nosso trabalho, tem o Pix, tem também o link do apoia-se, tem o link das camisetas, lá na nossa lojinha na reserva INC, que é DevNu, e também tem o link para comprar o nosso livro aqui de Shell, né, o Pix também está aqui, né, comigo, até o QR Code nesse ponto, nessa visualização. Bom, agora também, se você está na Twitch, você tem também a possibilidade de fazer a sua inscrição, né, porque a sua inscrição também rende um troquinho aqui para a gente, ajuda a fortalecer o trabalho também, a continuidade do trabalho. Se você está no YouTube, nós não temos, ou seja, lembro, mas a sua inscrição aí, o seu like, o seu compartilhamento e o seu comentário ajudam demais a continuidade do nosso trabalho, e sim, a gente ganha relevância lá no YouTube, porque a gente está fazendo agora só pela Twitch, a parte de transmissões ao vivo, todo o material gravado fica no YouTube, inclusive o material gravado das transmissões ao vivo vão para o YouTube também, então a gente está firme e forte lá na plataforma da Google, né, está tudo certo, está tudo funcionando perfeitamente. Agora, para que você acompanhe essas transmissões ao vivo, e essa demora, essa espera, essa dinâmica diferentona, né, vai fazer sentido se você estiver aqui ao vivo com a gente. Então, para isso, vem aqui no meu canal da Twitch, canal Blau Araújo, tem o link aí na descrição do vídeo, segue a gente, aqui isso se chama seguir, né, inscrição é essa paga, né, mas o seguir é o equivalente da inscrição aí no YouTube. Então, vem aqui, segue a gente, né, marca para ser notificado para quando a gente estiver ao vivo, porque aí você consegue acompanhar melhor, né, os trabalhos todos que a gente faz por aqui. Vamos ver, quem está chegando por aqui, deixa eu ver se chegou mais alguém. Olha, por enquanto o pessoal ainda está na lezeira do almoço, só eu cheguei até agora. Mas é normal, é normal, é domingão, dia de bater o rango com a família, né, enfim. Então, vamos aguardar um pouquinho o pessoal chegar e vamos ver até onde que a gente vai hoje, né, não pretendo ir muito longe não, tá. Mas, enquanto isso, vamos ficar aqui aguardando com a Thumb na frente e já já eu volto. Ó, estou aqui, né, mas estou aguardando o pessoal chegar para começar a bater papo sobre AWK. Ó, estou aqui, né, mas estou aqui, né, mas estou aqui. Ó, estou aqui, né, mas estou aqui. Ó, estou aqui, né, mas estou aqui. Ó, estou aqui. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto